Olha pra nós, é fonte do funk, pô! Seguindo no baile de favela, escutando o batidão, na ponta do beco, o bumbum dela tremia, que parecia que tava dando choque, caralho. Tava em 220 volts. Eu tive que mandar isso aqui, DJ. Bum, 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 bum. Ué, caralho! Brum-brum-brum-brum-brum-brum… Na ponta do beco o bumbum tá dando choque Na ponta do beco o bumbum tá dando choque Brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum Senta, mama, senta na ponta da Gloc, vai! Senta, mama, senta na ponta da Glock Ai DJ, ela trava, empina e treme o bumbum, caralho Ha-ha-ha-ha! Bué Caralho Bué Caralho Na Ponta Do Beco O Bumbum Tá Dando Choque Ну Bum... Senta, mama, senta na ponta da Glock, vai! Senta, mama, senta na ponta da Glock Senta, mama, senta na ponta da Glock Senta, mama, senta na ponta da Glock Ai DJ, ela trava, empina e treme o bumbum, caralho Vai caralho! Tchau!